Olá pessoal, enfim, foi lançado no jogo, uma nova loja, para comemorar a Copa do Mundo da Rússia. Já estava na hora, Negra ao Oeste. Bom, continuando. Essa nova loja, fica localizada nesse lugar do mapa. Vamos entrar. Primeiro de tudo, vou mostrar um item, que você tem que comprar nessa loja. Que é essa bandeira do Brasil. Aqui tem uns brinquedos, mas depois eu mostro. Subindo aqui em cima, você verá as bandeiras dos países da Copa. E bem aqui está a maravilhosa bandeira do Brasil. Que custa somente mil gralates. Enfim, colocaram um item do Brasil no jogo. E ficou bem foda. Agora nessa parte da loja. Tem vários móveis para casa. E também tem itens para fazer de sua casa, um campo de futebol. Mas para isso, você terá que comprar os gols, a bola, e o marcador de gols. Um total de 7.500 gralates. Que eu acho que vale a pena investir nisso, já que é muito legal. Vamos ver uma partida de futebol aqui. 2.000 anos depois. Enfim, eles fizeram um gol. Agora tenho que marcar um gol no placar. Para fazer isso, você terá que falar, quanto que está o placar. Aqui eles fizeram um a zero. E depois segurar no marcador de placar. É bem simples e fácil. O máximo de gols que ele conta são 5 a 5. Ainda bem que não vai até 7 a 1. E aqui tem o resto dos móveis da loja. Que são bem legais. Agora vamos para o outro lado da loja. Aqui nesse lugar, tem vários chapéus. Aqui tem um chapéu de flores, que tem as cores do Brasil. Recomendo comprar esse chapéu também. E bem aqui, tem o chapéu que deve ser o mais foda dessa loja. Esse chapéu é a segunda coisa que você tem que comprar dessa loja. Eu recomendo. E aqui do lado, tem essa cabeça gigante de bola de futebol. Que é muito estranho. Agora vamos ver os brinquedos. Começando pela bola para pular em cima. E é mais um brinquedo normal. Agora o cartão amarelo. Você pode usar para marcar falta nos jogadores. Aqui tem o cartão vermelho. Que é bem legal. Você pode mostrar esse cartão para alguém da sua casa. E expulsar o jogador de sua casa. Aqui tem um troféu falso. E tem um som meio estranho. Mas não vou colocar o som aqui. O emoji dele também é legal. Mais um emoji para o jogo. Agora é para avisar que fez gol. Bem bacana. Aqui tem malabarismos. Com bolas de futebol. Nossa. Isso está muito rápido. Rápido demais. E aqui tem o melhor brinquedo dessa loja. Vejam essas manobras com a bola. Quem dera eu conseguisse fazer isso na vida real. Mas é um brinquedo bem foda. E aqui está a espada dessa loja. O só ser stick. Ele custa 10 mil gralates. E dá 14 de dano. Vejam como ele é rápido. Se você ainda não tem uma espada boa. Eu recomendo comprar essa espada. Se você ainda não tem alguém. Se você ainda não tem Se você ainda não tem alguém. Tchau! E aqui, tem a arma dessa loja. Ela é uma bazuca. Que custa 65 mil gralates. Vou mostrar como ela funciona. Assim, a bazuca dá 15 de dano. E atira 3 vezes até recarregar. Vejam que ela mata, meio rápido, o jogador. Agora vou me aproximar. Vejam que a bala da bazuca, não está pegando em mim. Mas ela está dando dano mesmo assim. Esse dano, é o dano da explosão. A explosão dá 6 de dano. Mas o alcance da explosão é curto. Até que é legal essa bazuca que explode. Bom, sobre essa arma. Eu recomendo comprar, só se você for atacar uma base. E ir atirar no cofre, quando tem pessoas defendendo o cofre. Porque daí, você vai causar dano em área. E matar mais jogadores. E matar mais jogadores. E esse foi o vídeo galera. Eu gostei muito dessa loja. Tem vários itens legais. E agora um agradecimento especial a esses jogadores. Que me ajudaram a fazer esse vídeo. Tchau. Olha a propaganda do canal. Kakaku Kiko E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri